Opa, tá aqui Luciano, Romário e Ronielli. E aí galera, vocês estão vindo de onde? Estão vindo do Maranhão, de Imperatriz Maranhão. O que vocês estavam aprontando aqui nessa região? A gente estava participando da FECETEC, Feira de Ciência e Tecnologia de Imperatriz Maranhão. E aí, o que vocês apresentaram? Bom, a gente apresentou o projeto GERA, Conexão entre Educando e Educador, que é o sistema de gerenciamento escolar. As escolas públicas e privadas de primeira ao terceiro ano do ensino médico. E qual o êxito de vocês? Bom, criamos credenciais para participar da 1007 Nacional, que será uma feira que acontece cada ano em um país diferente. Nesse ano, acontecerá em Fortaleza, no Ceará. Ganhamos também credenciais para a FeneCity, que é no Recife. E ganhamos um credencial para representar o Brasil na Colômbia em 2013. Vocês são o natural de hoje? De Hidroaíra, Ceará. Parabéns, viu galera? Tá, tá bom.